Olá, Jô Santos comida com carinho. Pessoal, eu quero agradecer aos novos inscritos, ao pessoal que chegou e aqueles que passam por aqui, se possível se inscrevam. A cada um que chega e a um emoji que deixam, o YouTube entende que o conteúdo agrada e distribui para mais pessoas. E desde já, um muito obrigado. Beijo no coração de vocês e vamos à receita. Bom, nós vamos fazer aqui o nosso hambúrguer artesanal, bem artesanal mesmo. Eu tenho aqui 750 gramas de patinho moído duas vezes, tenho aqui uma cebola média picada e tenho também aqui três dentes de alho pequenos, bem miudinho. Tenho aqui salsinha, que é desidratada, uma colher rasa de sal, que eu acredito que seja o suficiente, uma colher de café de pimenta do leino. Vou utilizar também três colheres de sobremesa de flocos de aveia. É opcional, viu? Tem pessoas que não gostam e gostam de fazer só com a carne, né? Então, aí é opcional, vocês decidem. Assim como também os temperos que vão colocar. Quem gosta de colocar páprica, coloca. O tempero aí é ao gosto de vocês. Eu vou aqui misturar bem misturadinho e já volto. Eu abri aqui um saquinho desses de alimento, né? Pode ser usado também o papel filme para poder manusearmos em cima da tábua aqui. Vamos fazer uma bolinha. E vamos achatar. Procurar fazer o mais redondinho possível, porque eu não tenho aquele, aquela forminha própria para ampulha. Mas eu já fiz até em tampinha de nescau. Só que, com o tempo, acho que está bem enxugando fora. Elas ajudam bastante. E aí nós vamos, olha, mais ou menos a grosso modo, acertando com a altura mais ou menos de um dedo. Dá para ter direitinho, hein? Fazer o possível para ficar mais redondinho o círculo. Bem artesanal mesmo. Se quiserem utilizar uma xícara para cortar, para ficar bem redondinho, fiquem à vontade. E assim eu vou fazendo os demais. Prontinho. Temos aqui, olha, quatro prontinhos modelados na mão, que eu vou levar para aquela bandeja. Vou cobrir com outra folhinha de papel silofane alimentício. Vou cobrir, vou transferir para cá e vou levar para congelar. E vou fazer o nosso já já. E assim eu vou levar para congelar. Quando eu precisar, já tenho pronto. Ou para fazer até mesmo um lanche, não precisa ser exatamente um hambúrguer, um xisburgo, um xisalada. Pode ser com arroz, feijão ou simplesmente com uma salada. E temos aí já prontinhos. Modelando aqui, o que nós vamos fazer. Enquanto os outros congelam. E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar como ficou. Ok? Mais. Vai dar mais um aqui. Se quiserem, assim, no capricho, usar um pires para cortar, para deixar certinho, aí é de cada um. E sempre um pouquinho maior do que o hambúrguer, porque vocês sabem, depois que frita, ele dá uma encolhida, né? Para não ficar assim, desproporcional, pão sobrando, né? E carne faltando. Vou terminar aqui e já volto para fritar. Aqui eu vou esquentar um pouquinho só de azeite, olha só. É um pinguinho mesmo. Só para dar uma seladinha no pão. Ali já está aquecendo. Aqui nós vamos quitar o nosso hambúrguer. O hambúrguer já vou colocar. Aguardar uns três minutos de cada lado, mais ou menos. Ficou mais esse daqui, que com certeza vai para a geladeira agora, porque com certeza ele vai sair mais tarde. Essa seladinha no pão é só para que as coisas fiquem bem ajeitadinhas. A outra parte para selar, enquanto isso nós vamos dar uma apertadinha. Aqui não é necessário, se não quiser, corta o pão e coloque, está tudo bem. E essa frigideira minha nem é muito boa para selar, tá? Mas deu tudo certinho. Durdou só um pouquinho. Vou fazer para esse fogo ficar mais alto. E vou, nesse momento, juntar as outras coisinhas que vamos precisar para montar o nosso lanche. Três minutos, vou virar. Vou abaixar o fogo um pouquinho, enquanto eu junto as outras coisinhas. Dá uma olhadinha aqui. Se precisar virar mais uma vez, vire. Mas com certeza ele está bem pequeno, viu? Vou virar mais uma vez só. Depois de trocar, olha o baile, olha o baile. Só um minutinho. Pronto. Baile nada. E vamos aqui colocar a mocharela, prazer de coelho. Eu vou colocar duas facias, mas vocês coloquem a quantidade que quiserem. Deixar para derreter. Mais um minutinho, que é o suficiente. E já vamos desligar, porque já derreteu. Agora, eu vou utilizar aqui a maionese. Os dois lados. Agora, eu vou colocar aqui o alface. O tomate. O tomate. Isso é opcional. Vocês coloquem o que vocês gostam, né? Mais. Eu vou colocar uma pitadinha de nada, assim, de sal. Tá lá no tomate. Aqui, eu vou colocar a mostarda. Mostarda não, ketchup, churro. Mais um minutadinho aqui. Vamos fazer um inverso? Vamos já colocar o nosso leixinho. Tá com bastante, olha. Se quiserem mais queijo, coloquem. Pronto. E aqui, nós vamos terminar com o alface. E um bocadinho da mostarda. Tudo que eu coloquei aqui é o gosto de vocês, tá? Ficou alto, porque o lanchinho eu fiz um pouco mais para a imbuída, mas pode ser feito também mais baixinho. Já vou terminar de montar e já volto. Fechei aqui. Olha só. E um palitão aqui, para dar um pouco mais de conforto, para tentar comer, né? Já volto. Prontinho, mais uma receita terminada. Espero que vocês gostem. Eu estava devendo lanches no canal, que me cobraram. Agora, eu estou colocando os lanches em dia, aproveitando que é janeiro, né? E, normalmente, nesse período, tem crianças em casa, né? Adolescentes. Então, o lanchinho vai muito bem. E para adulto também, né? Beijo. Mas eu volto para mostrar para vocês os congelados, como ficaram. Como eu falei, eu botaria só para finalizar, né? O congelado. Então, eu tenho esse saquinho aqui. Olha, todos assim, feitos bolachinhas, né? Poderia ser saquinhos menores, mas eu não tenho, vou usar esse mesmo. Quando precisar, só tirar. Não precisa nem descongelar, se não quiser. Pronto. Agora, aqui, a gente vai tirar o máximo do ar. Vai ser usado daqui a pouco daqui. Isso aqui não dura nada aqui em casa, tá? Bem fechadinho. E vai para o congelador. E vai para o congelador. Não vai durar nada, 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 nada. Um beijo para vocês. Espero ter contribuído com o nosso hambúrguer artesanal. E façam, e depois me contem se gostaram ou não. E depois me contem se gostaram.